Boa noite pessoal, agora nós vamos aqui abrir meu Clash Royale e nós vamos abrir o meu primeiro baú do rei lendário 753 troféus, e o baú do rei lendário nas missões Primeiro ouro, 3 mil e oitocentos Máquina Foguete Vou preferir o Zap Mardericanha Mardeiro Mega Servo Pekka Pekka Minip Pekka no inferno E o Gorditor Inferno Tornado e lançador Um Gorditor O crypto Oeste O celular não ta jogando muito, 一 一 E o próximo veio um baú lendário eu vou ganhar outra lendária que beleza valeu pessoal agora eu tenho jogado com as missões e eu tenho já vai pro meu deck vou tirar o esqueletão gigante beleza